O projeto da reforma da Previdência enviado pelo governo e que está em tramitação na Câmara dos Deputados propõe uma série de mudanças com o objetivo de equilibrar as contas públicas e garantir a aposentadoria para todos. E uma das principais propostas estabelece a idade mínima para aposentadoria, que passaria a ser de 65 anos para homens e mulheres. Nesta terça-feira, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, disse que está em uma etapa de conversas com as bancadas de cada partido na Câmara. Ele informou que só depois de ouvir os deputados vai apresentar seu parecer. Eu quero concluir essa conversa com as bancadas em homenagem justamente à opinião dos parlamentares, para que tão logo se encerre essa rodada de conversas com as bancadas da base do governo e os partidos de oposição que eventualmente queiram debater o assunto e em seguida vamos apresentar o nosso parecer. Temos o feriado da Semana Santa, que de certa forma vai dificultar os trabalhos aqui na Câmara, se não na semana que vem, com certeza logo em seguida a Páscoa, logo na segunda ou terça-feira, depois da Semana Santa, esse parecer será apresentado.